E aí Laiá! Felicidade que vira pouco, né? Bora para mais um vídeo do canal Bike Chef Fala galera, bom dia! Meu irmão, pensa no frio que está aqui agora São 7h15 da manhã, está marcando 6 graus de GPS Estou aqui no quiosque da Roseira, hoje sozinho, eu e a Magrela A galera está tudo em castelhanos, fazendo esse pedalzão maluco de lá Já deve estar o vídeo rolando por aqui E eu vou fazer aqui rapidão o desk, etapa 5 do PFB, para ficar bruto Que a galera daqui de Jundiaí agita Eu estou com o horário hoje, são dois tipos de percurso, 70 e 90 km Eu vou fazer o de 70, só para conseguir chegar na hora do almoço em casa Ele vai dar mais ou menos uns 1700 de altimetria E eu vou fazer diretão, girado, sem parar, sem fazer nada Para ver se eu consigo chegar a tempo Então isso aqui vai ser um pedalzinho, eu estou sozinho Não vai ter muita conversa, não vai ter muita narração Mesmo que eu nem conheço o pedal, então vai ser o que tem para hoje mesmo Legal? Bora lá começar Rapaz, se eu estava reclamando do frio naquela hora Aqui ficou pior ainda GPS aqui está marcando 6.2, mas está menos Bom, saí ali do Rio de Janeiro, no sentido Jarinu Na frente de Fiandorello Ele mandou quebrar a direita No trecho das Olarias Aqui, eu já conheço esse trecho aqui Que nós fizemos uma vez o outro Desk Só que viemos de lá para cá Esse aqui parece estar no sentido oposto E daqui para lá nunca passei Então o rolê vai ser tudo novidade daqui para frente Bora lá aqui Está difícil esquentar o corpo Pelo jeito a parte dessa que começou agora Apareceu Uma cor maluca aqui Para ver se consigo Pôr na tela Tenebrosa a subida Ela começa a vermelha Depois ela fica um verdinho E depois estou vendo um ponto roxo Ela tem um km.3 Agora está com 98 Descalada Mas é inclinado Decidi enganar a trouxa Subi pra caramba Descei no monte Pra quê? Subi de novo E lá é a felicidade que fica pouco mesmo É, pelo jeito esse daqui Era o trecho de cavalo roxo Era o trecho de cavalo roxo É, pelo jeito esse daqui Olha o doguinha Ainda bem que ele está na frente Não está atrás Ainda bem que ele está na frente Maluco Se liga nessa subidinha Nunca tinha visto essa daqui Está duro Olha Pedalou a roda sai Não sei quanto tem de inclinação aqui Mas vou querer saber viu Só que ela é de asfalto Não sei quanto tem de Não sei quanto tem de Não sei quanto tem de A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Dá pra respirar um pouco agora. Tchau, tchau. Dá uma rarizada e subida. 20 km, quase 600 de altimetria. Uma hora de pedal já. E sobe. Passando dentro do San James agora. Condomínio da Mama. Até que foi rápido, vai. Achei que ia ser pior chegar aqui. Mas ainda tem muito chão. Solzinho começou a dar as caras. Já deu uma esquentada. Mas ainda tá frio. Na subida tava quente. Mas aqui dá pra ver que ainda tá bem gelado. Caraca, velho. Ali, uma força. Oh, que amarelo. Eu conheço, a gente já passou algumas vezes Olha que lugarzinho louco, tá acabando mais uma subida, não sei nem quanto tá de altimetria, mas já passou do 900 já Olha aqui, a hat, e a mudsta Olha lá, chegando exatamente na metade do pedal, 35km de 15, com 983 de subida, que deve estar beirando os mil na verdade né, por causa da 35km que o Garmin dá, cara, vou falar pra você, pedal padrão 10, viu, só subida dura, 35km com quase mil, não é brincadeira não, mas tá dando pra aguentar bem, o tempo tá gostoso, tá friozinho, tá marcando 15 graus aqui no GPS, esse solzinho aqui na subida tá dando uma castigada, mas tá frio, então deixa ele ver o jeito que tá, que dá pra aguentar até o final nesse ritmo. Ah, é, é, é. Ah, é. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí É praticamente a última subida pesada Ela vai sair na descida do fim do mundo Depois tem um trechão de asfalto E aí E aí E aí E aí E aí E aí a revisão já, tá com cara que precisa de novo bom galera, fechou? isso aí, rolezinho finalizado a galera tá na praia, tô sozinho hoje não teve muita conversação porque não tinha ninguém pra conversar e também não teve narração do pedal porque eu não conhecia eu fui totalmente na escura então o que deu pra ir comentando eu fui mas foi bem pouco mesmo fica assim então de sempre, inscreve no canal dá um joinha aqui no vídeo e tem mais semana que vem com todo mundo junto valeu, um abraço